Olá pessoal, para quem não me conhece meu nome é Leonel, hoje vou estar com um vídeo diferenciado aí, é um vídeo para ajudar os amigos da estrada aí, eu vou estar limpando um catalisador do Fiat Vecco, o rapaz já estava andando uns dois anos com ele, ele furou porque tinha entupido, agora andou escapando ali, ele resolveu consertar isso aí, foi ele quem cortou o catalisador, lavou, eu só fiz serviço de fechar ali, tá? Eu vou deixar umas dicas aí, para quem tem, quem está preciso, não tem dinheiro de momento e quiser consertar ou limpar, existem essas pedras para comprar no Mercado Livre, como pode abrir, às vezes só está entupido, é só lavar, tá pessoal? Para quem tem dinheiro para comprar outro, melhor, não se incomoda, não tem incomodação, está abrindo, e para quem servir, joia também, tá certo? Então, desejo um bom ano novo para todo mundo, apesar que nós vamos começar gatinhando também, muita saúde para todos vocês aí que assistem o vídeo, e bora para o vídeo aí, um abração aí! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau 5,5 a 6 você botar vai cortar de vai cortar o gargalo se não cortar não sai se não tirar essa solda aqui ou passar um disquinho, se tiver um disquinho e quiser cortar depois dessa solda aqui também aqui foi cortado com plasma é o primeiro que foi feito também não é, mas ficou bom vamos soldar agora bem limpinho as pedras bem limpinho, foi passar-se só água sanitária Rodrigo, passei aquele cloro aqui um cloro aí lavou bem né bem lavadinho desentifiu bem aí se as pedras tiver quebradas tem pra comprar nova também, acha no mercado livre aí tem é só desmontar e refazer só desmontar e fechar de novo isso é todo inox esse lado aqui ele tinha abrido pra fazer direto ele já cortou já veio aberto eu estou usando eletrodo 2mm aí inversorazinha pequena ali comecei na tiga hein, mas o eletrodo vai melhor ele é mais rápido pra soldar né isso aí foi um escuro que ele fez pra passar direto como eu tinha falado e é isso aí, esse é o processo ele cortou mais lugar ali deixar a entrada também bom pessoal aqui tinha sido cortado erado eu vi uma caldeada na tiga aí talvez muito não conhece que fica azulado no inox assim existe esse decapante aqui já é o decapante aqui pastoso né ele é um ácido bem forte pra luz aí vai ficar assim onde tem esse azul da salda aí ele volta de novo tá a gente tem que passar e deixar ele trabalhar um pouquinho eu tô com um pouco de pressa daí eu já não tenho paciência pra tá mas o jeito é esperado pra ver que ele vai branqueando não tem necessidade de estar passando essa escova aí só o ácido aí ele já limpa né aqui também a gente tem que passar umas duas vezes limpar e passar de novo então tá ó 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 e isso aqui é passar tem que deixar uma meia hora trabalhada e o cara lava se tiver nesse mas não tem é muito difícil ter necessidade de passar duas vezes tá é porque eu tô com pressa aqui não e aqui essa parte de dentro não aparece como vocês vêem aqui ó já limpou também é isso aí bom pessoal essa manta aqui eu guardei ela eu desmontei o forninho elétrico que queimou eu guardei é a mesma manta tá só que a original vem mais fininha a manta que não queima então se você tiver que faltar essa manta aí você pode não é uma máquina de alguém que faça conserto de forninho elétrico talvez você pode até tá adquirindo isso aí lá né que vai ser bem em conta daí porque é um material caro esse salão aqui ok espero que essa dica aqui essa aí foi boa pra quem precisa né essa cintinha rapaz cortou ali eu vou dar um pontinho de solda de inox é na tig né todo soldado de inox é mais viável fazer um corte só esse aqui foi erado no corte foi feito dois corte ele é um trabalhão danado mas é isso aí foi o primeiro também né tem que lembrar que ali dentro é uma pedra né então na hora de virar o que tá virando tem cuidado para não deixar bater pode quebrar essa pedra aí o que é que eu vou fazer R Daddy tá aqui então tá aqui ó o que é que eu vou fazer aqui ó tá aqui ó e aí ó e aí a e e ó e ó e e ó dado um pontinho aí vou dar mais alguns ali uns três, só não muito, não é só para segurar a chapa bom pessoal, catalisador finalizado aí dá uma limpada, é isso aí, não tem muito mistério o segredo é cortar, meu Rodrigo é, corta a primeira tampa, a segunda lava a pedra se tiver quebrada restaura a pedra bota nova não fui eu que lavei, foi o Rodrigo que cortou e lavou botasse aqui embaixo, foi feito cortei uma errada aí, na verdade, não é Rodrigo? foi passado o disco aí é, assim é o certo isso aí é o certo, é só fazer um risquinho, faz ela para fora da salda aqui é, primeira vez que estamos fazendo também, né? é mas dentro ficou em perfeito estado aqui dá para não, não dá ó tem um tubinho tinha abrido aí atrás, né? tem que fechar também e é isso aí, meu Rodrigo o catalisador ficou ficou zero só botar no turbo agora e botar rodar então pessoal o vídeo era esse daí espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se gostar deixa o likezinho tá certo? e até o próximo vídeo aí e um bom ano novo para vocês aí tá certo? Obrigado.